Prefeito! Opa! Opa, que bom que vocês estão aí gravando, tá vendo? Nós estamos aqui hoje no bairro Barbados, que é o projeto, né? É, como se diz, é um projeto pintar para dignificar. O que que é isso? É que muitas casas, muitas pessoas constroem suas casas humildes e não tem como rebocar. Então, sem reboco, além de acabar com a infraestrutura da casa, né? A infiltração cria mofo, provoca doença. Então, um projeto idealizado pela nossa promotora aqui de Colatina, a doutora Bruna Allegra de Paulo, do Ministério Público, em parceria com a Prefeitura de Colatina, né? Nossa equipe, com as entidades como a SEDIC, a CDL, a Empresa em Luz Força Santa Maria, que inclusive vai trocar as fiações, ela vai atuar dentro das casas, onde o poder público não se pode fazer presente. E, quer dizer, nós estamos fazendo a manutenção também na parte hidráulica e pintando essas moradias também para dar uma autoestima, né? Informamos também que todas essas famílias serão contempladas com a escritura de seus imóveis até o final do ano de 2019. É gratuito, é um trabalho que eu tenho que destacar a regulamentação fundiária, que é capitaneada por Dona Gina. Isso é bom para as famílias que passam a ser dono oficialmente e barbados nós estamos começando esse projeto aqui. Terminando essas 20 casas, aí nós vamos partir para outros bairros também que têm esse tipo de dificuldade. é melhorar a qualidade de vida. E a boa notícia disso tudo, sem dinheiro da prefeitura, é só mesmo o esforço da secretária, do prefeito e a iniciativa privada que está doando material. E se você tem condições, até mesmo o resto de material na sua casa puder estar entrando em contato com as nossas secretarias como a da regulamentação ou até mesmo no Ministério Público com a doutora Bruna, nós vamos receber e esteja certo que você está ajudando a melhorar a qualidade de vida. É isso aí, exercer a nossa cidadania, a cidadania dia a dia. Avante Colatina, Viva o Brasil! É cada um dando a sua parte. Quem vai modificar esse país somos nós. O futuro do Brasil depende de cada cidadão consciente. E vamos lá, gente, agora, ó. Já temos que pegar e matar de outro carrinho.